Uma das formas mais eficazes e econômicas de mudar totalmente o aspecto visual da sua sala é pintando as paredes. Mas que cor escolher dentro de um catálogo tão enorme de opções? Se você está em dúvida em qual escolher, como fazer, que parede pintar, vem comigo que eu te ajudo nessa escolha. A escolha da cor interfere diretamente na sensação que aquele ambiente vai passar. Se você quer um ambiente um pouco mais tranquilo, se você quer um ambiente um pouco mais colorido, energético, depende muito da sua personalidade, do seu ambiente, se você já tem móveis. Então eu separei em duas categorias as cores. As cores protagonistas e as cores coadjuvantes, para ficar um pouco mais fácil. E dentro dessas duas categorias eu vou te mostrar várias opções de combinações e o que fica melhor aí para a sua casa. E se eu fosse você, não saia do vídeo, porque lá no final eu vou te mostrar uma dica muito prática para você pintar a sua parede sem errar. Então começando agora pelas cores coadjuvantes. Essas cores são mais neutras, elas podem até ser utilizadas na sua sala toda ou na casa toda. Vou começar com o tom cinza, que ele é um novo branco. Ele é super lindo, fica super leve no ambiente e vai muito bem com várias combinações. Se você gosta de um ambiente leve e está um pouco cansado do branco, o cinza claro é uma ótima opção para você. Segunda opção com tom coadjuvante é o clássico branco. E a minha dica, se você gosta muito de um ambiente branco, para deixar ele um pouco mais elegante, não tão impessoal, é acrescentar texturas. Sejam boas e ricas, são aquelas molduras bem bonitinhas, que fica super clássico o ambiente. Ou revestimentos 3D, ou até o clássico tijolinho. Nesse vídeo nós não vamos falar de revestimentos, papel de parede e outras coisas. Nós vamos falar apenas de tinta e cores. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa área de revestimentos, coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. Terceira e última cor que eu coloquei nessa categoria de cores coadjuvantes, que você pode usar aí na sua sala como base, é a tom fente. Ele é um tom puxado ali para a areia, que você vai ver um pouquinho aqui nas referências de foto. Ele é muito elegante, dá uma sensação de conforto. Vai muito bem com uma robília, num tom amadeirado, com detalhes dourados também. Então agora nós vamos para as nossas cores protagonistas, aquelas que dão um destaque. O nome mesmo diz que vai trazer toda a personalidade para o ambiente. Eu, Isabel, aconselho que seja uma parede de destaque, máximo duas ali contrastando com todo o restante do ambiente. Eu acho que vai ficar muito legal. Caso você goste muito de cores, se joga mesmo. O legal é que você se identifique com aquele tom. E não vá só andando pelas tendências, porque uma hora você se cansa. E a primeira cor é o azul marinho, o azul petróleo. Esse tom deixa a sala muitíssimo elegante. Ele traz um tom assim, mais de sobriedade, a sala fica super madura. Eu aposto demais esse tom, inclusive eu tenho esse tom lá na minha casa. Eu acho sensacional, sou até um pouco suspeita para falar. Mas eu acho que ele combina muito também com o tom de madeira claro, com um caramelo, com um couro. Fica muito legal. Contagem de cores que você pode colocar em vasos ou na arte dos quadros. É puxar um pouco para o laranja ou para o amarelo mostarda, fica muito legal também. Agora, se você quer uma cor marcante, mas está com medo de se jogar, de se arriscar demais, de se arrepender na cor, o cinza chumbo não tem erro. É uma cor base que fica muito legal. Ela consegue fazer várias combinações e dá um destaque super interessante para a sua sala. Esse tom cinza chumbo é um tom super versátil. Você pode jogar ele nas cores, nos acessórios, nas almofadas, no quadro, coisas que não são tão duradouras como a parede ou, por exemplo, no sofá. Pode colocar as cores e brincar bastante com essa mudança da sua sala, sem precisar ficar pintando todas as vezes a parede. E uma dica também, se você quer uma cor forte, assim como o cinza chumbo, mas está com medo de arriscar, pintar a parede toda ou sua sala é pequena, para ficar muito fechado com esse tom, faça uma meia parede, como nesse estilo aqui. Aqui está uma meia parede alta, então um pouco mais leve, sofisticado, e com os quadros ali na lateral, um pouco assimétricos, ficou muito elegante e contemporâneo. Terceiro e último tom protagonista é o verde militar, ou verde oliva, que é um pouquinho mais claro. Esses tons esverdeados, eles trazem uma certa tranquilidade para o remeter à natureza. Então fica super gostoso o ambiente, e ainda assim elegante, dando aquele destaque que nós queremos para a nossa parede. O legal desse tom é que você consegue ir para dois caminhos. Um caminho mais elegante, que aí você pode combinar com um tom dourado, um veludo, que é super bonito, ou até não destaca ali com uma mesa lateral em mármore, e fica sensacional. Caso você goste de uma pegada um pouco mais rústica, também fica super show essa cor. Consegue misturar com elementos naturais, palha, madeira, e fica muito legal. Agora aquela dica de ouro, de profissional mesmo. Antes de você se aventurar e comprar aquele galão grandão de tinta, você pode comprar um teste, tanto da Souvenir como da Coral. Eles têm várias opções em 200ml, ou até na versão adesivo, para você ver antes como fica a sua parede, como é a interação dessa cor com o ambiente, com os móveis que você já tem, ou até a iluminação. Faz toda a diferença. E aí, qual dessas cores você mais gostou? Conta pra gente aqui nos comentários. Ou esse vídeo te inspirou tanto que você está afim de pintar a sua parede, conta aqui também que vai ser muito legal. Eu sei que quando a gente fala de sala de estar, dá vontade de falar de muitas coisas, como sofá, revestimentos, tapete, detalhes de almofada. É muito amplo esse assunto. Então se você quer mais alguma coisa, coloca aqui como assunto para os nossos próximos vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para os nossos próximos vídeos, e ativa o sininho também. Tchau, tchau! Tchau, tchau!